Oi, minha gente querida do meu coração, tudo bem? Olha onde a gente vai passear hoje. Não vou nem conseguindo assim me animar muito, sabe? Porque a gente viajou uma hora mais ou menos pra chegar aqui. Foi uma hora? Uma hora e pouco. E agora, saindo do carro, o Dani me fala Amor, deixei minha jaqueta de neve em casa. A gente vai passear um pouquinho só até ele, né? Até o quanto ele aguentar. E antes dele congelar, a gente vai embora. Bom, o Pongo está quentinho. Quentinho e puxando. Eu estou quentinha. E o Dani está só com isso daqui. Por enquanto estou meio quentinho. Daqui a pouco eu vou estar com bastante peso. Gente, isso tudo que vocês estão vendo aqui lá na frente é um lago. Está congelado. Olha, as pessoas estão andando ali em cima. Isso tudo é um lago. Lá as crianças estão aprendendo a esquiar. Pista pequenininha para as kids. E lá em cima tem um monte de gente descendo. Ai, que coisa. Queria estar esquiando também. Quem sabe no final de janeiro. Algo assim. Depois que a gente estiver um pouco melhor das costas. Tenho fé. Não, mas para onde que ele vai agora. Só quer brincar, né? Pongo aqui. No meio do lago. Nossa, gente, como ele gosta da neve. Bom. Quem não gosta, né? Olha isso. Olha que coisa mais fofa. Olha. A cara do outro chão, que lindinho. Eles vão soltar, eles vão soltar o outro cachorro. Vamos ver se vai dar certo. Eles perguntaram se podia soltar ele. Olha que lindo. Quer brincar? Quer brincar? Quer brincar? Finalmente um amiguinho para brincar do seu tamanho, né? Ele tem medo. Olha o lago ali embaixo. Mas está mole aqui, ó. Isso é um negócio da outra vez que eu vim aqui. Tem um trecho marcado onde eu podia caminhar. Não podia caminhar em tudo como a gente está. Ano passado eu patinei no gelo aqui, né? No lago mesmo. No gelo do lago. E quando a gente ia patinando, ia fazendo assim, de gelo quebrando. A gente ficou morrendo de medo. Porque eu acho que estava começando a derreter já. Com quem você veio patinar aqui? Com a Ruth. Com o Juba. O Paulo também veio. As crianças. Ó, eles gostaram de brincar juntos agora. Os donos estão chamando ela de volta. Ela não quer voltar. Ela quer continuar brincando com o Pongo. É bom que dá uma canseira nele. É bom que dá uma canseira nele. Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Yara está ainda sempre olhando para brincar com ele e ele já perdeu o endereço. Já quero ir explorar sozinha. Vem, Pongo. Como? Pongo. Ela quer brincar e o Pongo já brinquei, já te conheci, já vi o suficiente. Cadê ela? Agora ela foi lá para... Ah, é assim, é? No reino animal também? Se ela perde interesse, aí o cachorro vai atrás. Ah, entendi. Olha lá, estão juntos de novo. Sacanagem desses homens. Eu vou te contar. Ontem as nossas sobrinhas fizeram nove anos, então parabéns para elas. São gêmeas. Ó, gente, a gente atravessou o lago agora. Está vendo aqui que na beirinha já está bem mais molhado, ó. A gente veio de lá, lá do outro lado. A gente atravessou o lago inteiro, assim. Na Suíça também tem farofa. Se alguém quer uma linguiçinha, aí... Maroni. Ai, maroni. Hum, delícia. É uma semente, tipo pinhão. Uma castanha portuguesa. Isso, castanha portuguesa. Olha que delícia. Nossa, esse cheiro. Eu amo isso. Eu amo isso. Agora vamos para casa. Cadê os chips? A sacola atrás de você. A lambida do pongo ainda está na tela, na lente, quer dizer... Neve, árvores assim, floresta e montanhas. É a melhor combinação que existe. Para vocês terem uma ideia de quão calorento o meu marido é. Está menos quatro lá fora. Menos quatro. E ele estava o tempo inteiro só com uma fleece, assim. Isso daqui, olha. E o que você tem por baixo? Alguma coisa? Uma camiseta só. Uma camiseta. Tudo bem. Está ótimo. Para menos quatro. Para que jaqueta de... A gente fica comprando essas coisas para você. Jaqueta de neve, bota de neve. Tudo custa caro. Nem precisa. É bom saber, né? Tchau. 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 So easy to remember, but so hard to say This is just a cry out And if we weren't born out All of us here to stay Oooh You don't know how it's gonna hurt today Felicidade, todos os anos em vida, viva o papai! É hora, é hora, é hora! Pati, um, cinquenta, um, cinquenta! Nossa, que diferença, trinta e sete para cinquenta! Que linda! Você já tinha visto fogos de Ano Novo antes, Mariane? Eu não, porque esse aqui é no meu aniversário antes. É, no teu aniversário também tem, mas não é Ano Novo, né? Nossa, que lindo! Primeiro de Janeiro de 2018! Daqui quinze anos, já pensou a gente olhando esse vídeo só? O Pongo ainda vai estar vivo, porque ele vai viver... Pra sempre! Cinquenta anos? Hein, meninas? Onde vocês vão estar em quinze anos? Na escola! Na escola? Você vai estar estudando ou dando aula? Você, Cacu! E vocês, Aveli? Cacau! Cacau! Cacau? Pocacau! Marlene? Ficou-te? Té! Ficou-te! 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 Se inscreva no canal. E você, amor? Onde vai estar daqui a 15 anos? Morando nas montanhas. Uma casa de fazenda bem gostosa. Com plantações da nossa horta vegana. Bio. Bichinho, galinhas, galinhas. E o pongo. E o pongo e mais uns 4 cachorros. Ficou louco, eu não sei se eu quero os 4 cachorros. E você, onde vai estar daqui? Vou estar junto, ué. E o que mais? Ah, eu gostaria de estar com os filhos. Só gostarias, hein? Gostaria. Você está linda, sabia? Obrigada. Muito, muito linda. Eu vou estar com o cabelo branquinho. Branco. Eu vou estar com a barba branca. Quantos anos eu vou ter? 47. Vai estar tudo branquinho. Vai estar tudo branquinho, porque eu já tenho uns par. E eu vou estar com a barba toda branca. Yes. Nossa, estava muito frio lá fora, gente. Meu Deus do céu. Nossos amigos foram embora agora. A gente ainda foi andar um pouquinho com o pongo. Foi bom o seu ano novo, amor? Foi. Muito gostoso. Está bom o seu ano novo com o pongo. Olha o nosso amigo do chão ali. Eu estou com a mão no bolso. Agora, cadê a chave? Eu também. Eu tive um ano novo bem legal. Uma passada. Gente, ano novo. Nossa, eu estou empacotada. Muito gostoso. Esses últimos dias a gente saiu bem da dieta. E eu já senti as consequências. Mas a partir de agora, a dieta de novo. E eu estou bem feliz com isso. Eu também. E eu estou bem feliz para relaxar hoje. Eu quero comida e muito carinho. Oh, eu quero dormir agora. Porque eu cansei, né? Essas crianças me deram uma canseira.